Salve, salve pessoal, Thiago Dias aqui no canal e fazia tempo que eu não fazia um vídeo sobre o método Wim Hof, a gente gravou, teve uma época que eu gravei alguns né, desde 2016, conheci a técnica e desde então fiquei, né, todos esses três anos trabalhando com método, conhecendo, trabalhando ao lado de instrutores também, né, do método Wim Hof, instrutores holandeses e muita coisa rolou nesses três anos com o Wim Hof na Austrália, já tinha feito, não é instrutor, mas ele tinha feito já o curso, né, o workshop, já conhecia a técnica, eu vi um vídeo dele e fora isso só o material mesmo original e depois muita coisa se propagou, principalmente em espanhol e hoje a gente tem bastante material já do método Wim Hof aí, né, bem divulgado na mídia, né, no YouTube. Aqui no Brasil a gente teve já três vezes o Tim Van der Vliet, que é a estrutura avançada, né, do método Wim Hof, polandês e vai voltar agora em setembro, inclusive vai passar por umas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Porto Alegre e depois eu vou colocar o link com mais informações sobre esse rolê. E aí a gente também, no meio tempo, fizemos um curso online com a Vicky Artsen, que também é uma outra instrutora holandesa, mas aí por uns motivos burocráticos, a gente teve que mudar o nome do nosso curso para o método OFF de biohacking, OFF sendo oxigenação, foco e frio, que, né, deixa o seu sistema óptimo, flexível e forte. Então a gente sentiu que tinha muito a ver, assim, esse método OFF de biohacking, que assim como o método Wim Hof é um biohacking, né, e a Vicky por ser psicóloga e também terapeuta holística, ela agregou outras coisas no curso, que ficou uma coisa bem completa, um trabalho também que tá, ele tá recebendo alguns upgrades, né, a gente tá adicionando elementos nesse curso. E OFF no sentido também de turn off, né, desligue o seu chuveiro, tome o banho frio, que é o método Wim Hof é bastante famoso, né, pela questão do gelo, do Iceman, né, do Homem Gelo. E o que eu percebi de tudo isso, e assim, quero aqui, né, prestar meu tributo mais uma vez ao homem, né, ao Wim Hof, que foi um cara que ficou 30 anos da vida dele correndo atrás de bater recorde, isso superar e criar os filhos e, né, todo mundo sabe aí a tragédia que ele passou e não foi fácil. E depois de um tempo veio o reconhecimento e hoje o método é consagrado no mundo inteiro, né, na Europa, nos Estados Unidos e agora chegando no Brasil com mais força, né. Wim nunca chegou no Brasil ainda, mas eu tenho a impressão que ele vai vir no Brasil em breve, né. Ele já colocou algumas referências em postagens públicas, né, já respondeu uma pergunta minha pública no Instagram, depois eu ponho aqui o clipezinho. Obrigado, Tiagi, from Brazil. Good question. What is the most important single thing learned from the cold? That brings the deepest part of your brain within your control, and with the deepest part comes the rest. You are no longer picnicking when you get into the water. All this thought gibberish is stopping, and you are just surviving, and it gets at your will in contact with your consciousness in your control. What did I learn? The power of the mind, full bloom. Not the way we were schooled in the schools and serving in the system and suffering from stress. I go to the stress. Learn to activate the deepest part of my body and my brain to get into the cold and be the master over my own mind. Amazing, amazing, amazing. E também teve um outro, um amigo nosso que esteve lá num treinamento na Espanha, e ele falou, não, vai lá, Tiagi. Tiagi, keep spreading the word, right? Yes, keep spreading the word, because it's there, it has a cup, and we are the ones. Manda ver, propaga o nome. Só que a gente entende que por questões assim de copyright, de licença mesmo, de companhia, é um pouco delicado às vezes estar usando o nome, né? Por isso eu comentei que a gente adotou o método OFF de biohacking como um sinônimo do método Wim Hof, né? E, bom, eu percebi o seguinte, ao longo desses três anos, a minha resistência aumentou muito, eu não pegava resfriado, eu estava assim muito, sempre muito mais disposto e percebi que a mente fica mais estável, ficou, né? Desse tempo todo, assim, ela se estabilizou, ela ficou mais forte na presença, né? Isso que tem me dado esse vigor, assim, o método Wim Hof. Confesso que dei uma... saí um pouco daquele hype, assim, né? Fiquei mais tranquilo. Sempre termino meus banhos com banho frio, gelado, né? Fico ali um minuto, dois, assim, até aclimatar, até eu sentir a nuca quente, e aí tá. Os banhos de gelo faz um tempinho que eu não faço, a gente comprou até um barril que eu prefiro fazer sentado, que eu acho que é mais cômodo, eu deixo a espinha ereta. E o que eu comecei a experienciar, tem até um vídeo também, vou colocar o link depois, é fazendo sons, sons culturais, isso me ajudou muito a estar, né? Numa temperatura ali de dois, três graus, assim, e tem a ver também com a tonificação do sistema parasimpático, uma vez que você vibra suas cordas vocais. Só que eu fiz um canto específico, o canto mongol, que é o kargira, que você vibra bem grave. Não vou fazer agora, porque eu acho que minha garganta ainda tem que precisar de um preparo. E isso despertou, assim, bastante resiliência, assim, isso é uma coisa que eu quero desenvolver mais, juntando também com os meus estudos de música, e a gente tá cozinhando dentro desse método off de biohacking, que, assim, é um método mais livre, né? Ele não é uma coisa só. E quando a gente fala off method, né, o método off, também significa que é a sua versão própria do método, porque muita gente se empoderou dessa técnica, né, da respiração do power breath, do método Wim Hof, e começou a tomar banho gelado. Agora eu te falo, né, o banho de gelo é um outro nível, uma outra graduação, que existe também uma logística, você preparar o gelo e tal, mas assim, pra quem tá aí nessa do banho gelado, não para aí não, vai até a experiência final, porque o banho gelado, o banho de gelo mesmo, a imersão de gelo, ela tem algo assim, é uma iniciação mesmo, que a gente passa, não seria, não seria falar, não é fácil, é um desafio, é tipo pisar na brasa, sabe? Mas você se empodera tanto, você se enche de adrenalina e você ativa seu sistema simpático e você faz, né? É uma mistura muito interessante entre simpático e parassimpático, você tem que tá no modo fight and flight, pra você entrar no banho de gelo, na imersão, ao mesmo tempo que você chega lá, se você brigar, você sai correndo, então aí você tem que entrar em parassimpático. Então é o biohacking, é o biohacking de você ter o controle pleno dessa chavinha, que muda de simpático para simpático, tá? Bom, eu falei bastante coisa, a gente tá agora implementando o curso online com a Vic, como eu falei, a gente vai tá adicionando algumas coisas, como eu falei, eu quero tá colocando coisas sobre esse estudo com o trabalho com os cantos, principalmente os cantos mongóis, que é algo que adiciona muito a experiência do banho de gelo e das respirações. Realmente ela é uma pessoa muito capacitada e então em breve o curso método OFF de biohacking vai tá assim, ainda mais completo como já está, de fato, né? Agora lembrando mais uma vez, então, setembro, a gente vai tá nessa turnê, nesse rolê com o Tim van der Vliet, que também é uma oficina fantástica, assim, dois dias, alguns locais São Paulo e Florianópolis e Belo Horizonte vão ser dias de semana, três horas por dia, três horas e meia, mais ou menos, por dia e no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, vai ser a imersão no final de semana, aí é um período longo, é um período praticamente o dobro. Então é isso, pessoal, queria só dar esse recado e finalizar mesmo, dizendo que pra mim o método Wim Hof, enfim, o método OFF, essa disciplina, ela é importante sempre, ela é importante que a gente faça, assim, pequenos passos todos os dias e se não der um dia ou outro, não se cobre, porque eu acho que o ponto é fazer pequenos esforços, pequenas conquistas todos os dias ao longo de muito tempo. Eu acho que isso que vai definir quando você chegar lá nos seus, enfim, na sua idade avançada, seja qual ela for, e vai se sentir saudável, vai se sentir, assim, que valeu a pena você criar uma disciplina. Então não é dois anos, três anos, eu acho que é pra sempre, né? Assim como tem coisas que a gente deve cultivar pra sempre, fazer pra, enfim, né, manter o nosso aparelho mais disposto possível, mais saudável pra gente cumprir nosso papel nessa nossa vida passageira, nossa experiência humana. Então eu quero agradecer pela sua atenção mais uma vez, dá um joinha pra nós, curte o vídeo aí, comenta alguma coisa, vamos trocar essa ideia, vamos expandir a nossa rede de aprendizagem viva. É uma honra pra mim estar compartilhando conhecimentos aqui e ouço pouco, né, ouço dos vídeos que eu assisto e tal, mas quero ouvir mais do pessoal que assiste os vídeos pra gente implementar nossa interação e expandir nosso conhecimento. Então, abraço pra vocês, tamo junto.